Bom dia pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Vamos fazer hoje, vou passar uma receitinha aqui para vocês, bem boa, bem saborosa, que é coxa sobre coxa de frango assado na maionese. Então vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo longo, mas vocês vão gostar. Gente, então aqui eu tenho quatro coxa e sobre coxa de frango, dá mais ou menos um quilo e meio. Já lavei, então agora a gente vai colocar suco de um limão pequeno. Gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui, graças a Deus, estamos todos bem. Com Deus na frente, né? Tudo dá certo. Aí, gente, ó, amassei cinco dentes de alho. Então a gente já coloca aqui também. Também vamos colocar um pouquinho de chimichurri, mais ou menos uma colher. Açafrão também, mais ou menos uma colher também. E vamos colocar um pouquinho de azeite. Faz toda a diferença, viu? Colocar o azeite. É uma receita bem rápida e prática. Não é demorada. Faz aí que a sua família vai amar. Um sazão de carne. Aí fica a sua preferência, tá? Pra dar um sabor mais especial. E vamos mexer. Vamos mexer bem aqui, ó. Espalhar bem aqui com uma colher. E depois vai ser mexido com a mão mesmo. Não tem jeito, tá? Estou fazendo aqui pro almoço. Tenho certeza que vai ficar muito bom. Faz aí também pra sua família. Tenho certeza que todos vão gostar, tá bom? Uma receita bem prática. Olha, gente, esses temperinhos, ó. Faz toda a diferença. Aí, mexer bem. Aí, já vamos colocar três colheres. Cheia de maionese. Se você não tiver o azeite, você pode pôr só a maionese. Também dá certo, tá bom? Fica gostoso também. Só a maionese. Se você não tiver o azeite. E agora eu vou lavar minha mão de novo. Porque agora aqui, gente, ó. É com a mão mesmo, tá? Você que gosta aí de frango. Você que quer uma receitinha diferente. Eu já fiz aqui frango com maionese. Mas diferente dessa receita, gente. Essa aqui. Essa aqui já é... Essa aqui já é outra receita, tá bom? Olha, gente. Amassa bem. Faz entrar bem, assim, ó. O tempero e a maionese. Tá vendo? Não tira esse corinho, tá? Deixa o corinho. Que vai ser muito importante. Na hora de assar. Esse corinho. Tá bom? Aí agora... Que eu já mexi bem, ó. Bem mexidinho. Vamos pôr na forma. Deixa eu pegar a forma ali. Já pra colocar. Pode temperar e já colocar assar. Que dá super certo. Não se preocupe. Olha, aqui está a forma. Você não precisa untar. Você não precisa pôr óleo. Tá bom? Pega a forma. E faz assim, ó. Coloca as coxas sobre coxa com a pele virada pra cima. Tá bom? Porque esse aqui vai fazer toda a diferença. Na hora de assar. Ela vai ficar bem crocante. Ó. Sempre com a pele pra cima. E esse aqui que sobrou. Aqui no fundo da vasilha, ó. Você faz assim. E põe por cima. Tá bom? Põe por cima das coxas, ó. Olha. Não desperdiça nada. Põe tudo por cima. Essa receita é muito boa, gente. Bem saborosa, gostosa. Vale muito a pena. Você não precisa untar. Não se preocupe, porque não vai grudar. Tá bom? Não vai queimar, não vai grudar. Você deixa mais ou menos 50 minutos a 1 hora. No forno. Já pré-aquecido. Tá bom? Já liga o forno antes. 180 graus. E... Deixa assar por mais ou menos 1 hora. Olha. Como que fica bonito. Tá vendo? Aí vou colocar ali no forno. E vou marcar 1 hora. E quando tiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Pessoal, olha, depois de 1 hora, assando, a água da forninha do fogão já ficou pronta. Nossas coxas sobre coxa. Olha, gente. Como ficou bonito. Então, agora, nós vamos tirar daqui. Colocar aqui nesse refratário. Olha que bonito. Olha, gente. Não gruda. Pode ficar sossegado, porque não gruda. Só vou cortar aqui, ó. Pra vocês verem como que tá. Olha, gente. Olha que delícia. Molinho. Olha. Chega de esmancha. E esse corinho tá bem sequinho. Uma delícia, gente. Faz aí que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Uma delícia isso aqui, gente. Olha. Não gruda. está aqui. Está aqui. Está aqui o nosso frango, nossa coxa e sobrecoxa assada com maionese. lindo, né? Então, faz aí, gente, ó. Que vale a pena. Tá bom? Uma boa semana pra vocês. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Que Deus te abençoe. Você que é novo aqui, ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui no nosso canal. tá bom? Venha fazer parte aqui do nosso canal. E faça aí essa receitinha, tá? Se inscreva, curte, compartilhe, comente. Você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.